Psicologia Védica com Thiago Namastê Autoconhecimento para transformar a sua vida Namastê O conceito de guru na cultura védica e o conceito de guru para além da cultura védica Ok? Bom Desde o Osho até muitos outros casos Existe uma questão que é do celibatário e a questão de se o guru é um santo ou não por exemplo lá no caso do Yogananda teve um não é exatamente um discípulo tinha uma pessoa próxima dele que teve um escândalo sexual lá nos Estados Unidos e foi uma questão bem problemática também e vira e mexe é bastante frequente ter algum tipo de escândalo seja ele sexual ou não na vida de qualquer guru Ok? Mas antes disso vamos a um aspecto mais definicional da coisa Guru de uma maneira mais chão de fábrica vamos colocar dessa forma é uma coisa que qualquer pessoa que funciona como um professor para você mas principalmente um professor que funciona no nível de você aprender sobre como viver melhor e não só o nosso professor de matemática etc e tal Ok? O conceito de guru ele no geral não é obrigatório mas ele vem atrelado à ideia de uma pessoa sábia e não só de uma pessoa instruída Ok? Porque a gente tem por exemplo Shukra e Brhaspati Vênus e Júpiter são considerados gurus Ok? Só que Shukra é considerado o guru dos materialistas e Brhaspati é considerado o guru dos espiritualistas eles têm éticas completamente diferentes quando você vai estudar um pouco sobre a simbologia e a energética de cada um deles são coisas muito distintas e os dois recebem o título atenção para essa palavra o título de guru Ok? E no ocidente acabou se criando a ideia de que para você usar a palavra guru já é um ser iluminado Ok? E a palavra ideal para um ser iluminado não é guru é santo Entende? Só que a gente no ocidente a gente meio que juntou no mesmo pacote a ideia daqueles que são professores espirituais e que em algum grau são guru há pessoas que já são iluminados e que no geral são muito poucas bem poucas muito poucas mesmo porque no conceito da cultura védica esse ser iluminado ele é meio que o conceito do budismo de buda Ok? Então por mais que existam vários monges lamas e etc existem poucos budas certo? Porque ser iluminado não é um negócio tão trivial assim Ok? Ser iluminado envolve uma capacidade de enxergar de enxergar o karma vindo e estar muito além do processo de identificação com aquele karma Então são dois fatores importantes observar o karma vindo porque todo ser iluminado via de regra ainda vai ter karma vindo o que vai ter a diferença principal de um ser iluminado é o quanto ele se identifica com aquele karma ou não Ok? E existem processos de aprendizado de todos esses gurus que não são exatamente iluminados que é a maior parte do que existe de dar uma escorregada na casca da banana Ok? Isso é relativamente normal isso faz parte do processo de aprendizado espiritual dessas pessoas Ok? E aí tem uma questão que é importante pra caramba que é quem está seguindo esse guru como é que ele fica quando ele viu eventualmente alguma casca de banana fazer tiblef ali e você fala puta mas eu acreditava tanto no que essa pessoa falava certo? Então uma das coisas que é importante num guru é extremamente importante num guru é ter um alto grau de coerência entre o que fala e o que faz Ok? Mas um alto grau de coerência não necessariamente é 100% às vezes é uns 99 90 80 que seja Ok? Então a maior parte das pessoas que a gente segue hoje em dia e que a gente chama de guru são pessoas que a gente enxerga como seres iluminados mas muitas vezes quando você pergunta a pessoa você é iluminado não estou perguntando se você é guru ok? Porque guru é um título é que nem você ser meio que professor se todo mundo chama de professor fica difícil você dizer que você não é professor entendeu? Agora iluminado não iluminado não é um título que você ganha das outras pessoas iluminado é um título que você ganha do universo no sentido de que você está lá como Buda meditando lá debaixo da árvore e vem o universo perturbar com todos aqueles karmas ali e você transcende aqueles karmas e aí você atinge a iluminação e no momento que você atinge a iluminação o você não existe mais mas isso já é uma outra discussão filosófica aqui da coisa mas o ponto é existem pessoas vamos chamar de santas existem pessoas iluminadas e essa santidade ela também não é um negócio discreto do tipo ou você é zero iluminado ou você é sem iluminado existem vários níveis de iluminação por isso que tem o nome de rishi maharishi não sei o que e vai adiante entende? então por exemplo os saptarishis eles são um nível de título de rishi muito maior do que dos outros rishi e o que eu quero dizer com isso é que as pessoas no geral elas vão alcançando diferentes níveis de iluminação ok? só que quanto mais iluminada a pessoa é menos ela dá importância a isso porque menos tem o eu nela o sinal de iluminação mais adequado é a pessoa conseguir mais enxergar o divino em tudo e vivenciar isso dessa forma do que você ficar se intitulando quando tem muito eu na frase ainda aquilo está muito longe da iluminação no sentido de solução do eu porque a iluminação é justamente a capacidade de perceber que essa divisão do eu é uma divisão da rancar ou qualquer coisa que você queira chamar isso é uma ilusão isso é um mal ou qualquer coisa que seja ok? então quanto mais iluminado uma pessoa vai ficando menos ela se acha iluminada não só por não porque ela sabe menos mas é porque tem menos eu na frase o eu vai se perdendo da frase ok? mas um outro ponto que a gente está falando voltando a ele é que como é que a gente fica quando a gente vê o nosso guru ou qualquer coisa que seja pisando na banana certo? um é entender que no geral essas pessoas são gurus elas não são seres iluminados ok? são seres humanos também e o outro é não necessariamente tudo aquilo que aquela pessoa falou e que foi válida para você se perdeu porque aquele exemplo se tornou um pouco borrado ok? então é focar na ideia de que no geral aquele guru é um guru para você se você for ver para a pessoa do lado muitas vezes não é um guru a pessoa fala não, essa coisa que essa pessoa está falando não faz sentido para mim ok? então quando você olha o guru a partir de uma perspectiva de que ele é seu guru e você tem uma relação de adoração a ele você também é convidado a aceitar que todo mundo na vida tem seus erros e o mais importante não é se o guru errou ou não porque falhar é humano ok? reconhecer o erro é divino então na relação do guru o que importa tanto não é se ele errou ou não no geral todos eles vão ter algum grau de falha mas qual é a postura deles diante da falha isso dignifica realmente uma pessoa entende? por mais que seja um escândalo x, y ou z o que torna a pessoa sábia é reconhecer aquele erro e aceitar as medidas que são minimamente necessárias para reparar aquilo ok? não é para consertar mas para reparar ok? e entender que o teu processo de enxergar Deus através do guru é apenas um um borrão na história o meu guru especificamente fala assim a diferença entre você guru e Deus é que você enxerga em guru Deus você não se enxerga como Deus e você não consegue enxergar Deus tão nitidamente quando você consegue enxergar guru então guru ele começa a ser meio que uma materialização do conceito de Deus mas guru nesse sentido maior que a gente está falando é o divino aí se você quer chamar isso de Shiva de Vishnu de qualquer coisa que seja lá não importa mas a nossa questão principal é entender que aquela pessoa que está na tua frente que você chama de guru ela é uma manifestação de uma energia divina que por detrás daquela pessoa aquele prana chega em você então mesmo que eventualmente você entre em uma crise existencial porque teu guru não sei o que etc e tal é lembrar que aquele guru ele nunca foi exatamente o divino em plena impotência ele foi o seu canal onde você estava mais acostumado a escutar o divino e atenção para essa parte a mensagem que você escutava como divino é muito mais importante do que quem estava entregando essa mensagem ok porque senão eventualmente independente da pessoa ter pisado na banana algum dia a pessoa morre e aí você perde a ideia de que a mensagem se perdeu não foca na mensagem se aquela pessoa falou um monte de coisa e ela continua válida e mesmo assim teve algum tipo de digamos assim tropeção cara foca na mensagem e vê se aquela pessoa continua tendo comportamentos problemáticos para você questionar um pouco se aquilo que ela está falando para frente é problemático mas às vezes também tem mudança de dacha tem várias questões aí que entram em consideração ok às vezes aquela pessoa que era para ser um guru para um determinado tipo de pessoa durante um momento precisa mudar de padrão de frequência para ser guru de outras pessoas em outro determinado momento por exemplo não sei se você assistiu mas eu fiz a resenha daquele A Caminho da Fé que é sobre um pastor lá dos Estados Unidos que ele era entre aspas o guru de um grupo evangélico e depois ele entra no processo de crise imenso e tal e ele começa a ser um pastor para um outro tipo de pessoas completamente diferentes ok então para aquelas pessoas que ele era guru antes aquilo dali ele parou de ser guru na medida em que ele começou a acreditar em outros valores etc e tal isso acontece também ok é um caso mais grave onde a pessoa não só digamos escorregou na banana mas ele realmente acreditou que aquele caminho que ele estava indo antes era um caminho que não serve mais então às vezes quando você cruza o rio a canoa que era o veículo que você precisava e era o certo quando você está subindo uma montanha aquela canoa já não serve mais um monte de coisa acontece ok mas o ponto fundamental disso tudo é olha o divino e enxerga aquela imagem na sua frente como um entregador do correio do divino e não o divino em si ok isso na cultura védica é claro o supremo guru é o divino supremo aí se você vai chamar isso de x, y, z já é uma outra questão certo e enquanto você consegue enxergar naquela pessoa teu guru por mais que eventualmente tenha alguns comportamentos que você julgue como certo ou errado é da da tradição da cultura védica elogiar o que é de bom em qualquer pessoa não importa se ela é o guru não e a parte que é ruim você mantém consciência de que aquilo existe você não desconsidera e tal mas você leva a prana pra crescer o que é bom certo porque muitas vezes isso faz com que aquela mancha ali que tá foi molho de tomate caiu no vestido da noiva etc e tal mas cara o casamento foi tão espetacular que mesmo qualquer pedaço ali eu não estou te dizendo que qualquer erro é aceitável e tudo deve ser feito vista grossa mas a gente tem uma ideia no ocidente muito de crucificação né e cara no geral é melhor a gente assim ter um pouco de humildade e reverência e falar aquela pessoa faz um monte de coisa boa e se ela fez uma coisa ruim aí a gente pode pegar essa frase porque ela é bem válida da nossa cultura quem nunca errou que atire a primeira pedra entendeu eu não conheço ninguém que nunca errou eu já errei várias vezes e acho que a gente reconheceu os nossos erros e crescer a partir deles faz parte do nosso processo de desenvolvimento espiritual certo e a gente não precisa necessariamente que todo guru seja um santo porque é difícil encontrar eles seja um santo para a gente poder aprender com essas pessoas ok é só tomar um cuidado para não achar que aquela pessoa é o divino absoluto perfeito encarnado no geral somos pessoas com karmas ok só que o guru está lidando com esses karmas de uma maneira um pouco mais sática ou às vezes muito mais sática mas essa é a ideia da coisa respondido fantástico conheça a joia da coroa no nosso canal setor de psicologia védica senta e assiste lá que tem um material muito bom